Bem, outro lugar interessante aqui de Miami é a FJF Electronics. Esse lugar é o seguinte, olha, dá pra você ver, é um prédio bom, bonito, transado. Tem quase dois mil metros quadrados aí de área, tá? Muito, muito bem arrumado. É uma empresa legal aqui de Miami, de brasileiros. Só que, além de ter uma loja aqui dentro, atrás desse vidrão todo, ele tem uma loja. Ele entrega a sua mercadoria no hotel. Então, você vem pra Miami, se hospede em qualquer hotel e diz que 662-7800, repito, 662-7800 e digo o seguinte, olha, eu vi uma propaganda no Shop Tour dizendo que eu poderia comprar por telefone e eu recebo aqui no meu hotel. Eles entregam no hotel onde você estiver aqui em Miami. Preço deles é campeão de bilheteria também. É o mesmo preço que você vai encontrar em qualquer loja por aí, em downtown e tal. Ligue, peça o que você quer, ele entrega fechadinho na caixa pra você, com segurança. Não se preocupe, que é uma empresa idônea. FJF Electronics, o telefone é 662-7800. E também tem a FJF Computers. Pode ligar e pedir informações. FJF Electronics, o telefone é o telefone.